Um jovem identificado como Felipe Martins, de 24 anos, morreu nessa quinta-feira após receber uma descarga elétrica de um poste no centro de Campos. Felipe estava fazendo uma instalação no poste para a empresa que trabalhava quando encostou em um fio e recebeu a descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a ser socorrida com vida elevada para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo minutos depois de dar entrada na unidade. Muito lamentável isso.